Hoje eu trago aqui para o canal essa mousse de limão deliciosa, toda enfeitar com casquinha de limão ralada e eu fiz rosas, rosinhas com a casca do próprio limão. Então vamos lá a receita. Me acompanhe, vamos lá? Para nossa receita de hoje eu vou usar duas latas de leite condensado, duas latas de creme de leite e o suco de 12 limões. Quando eu falo suco de 12 limões, eu estou me repetindo ao caldo, é pegar o limão, é espremer e aquilo ali é o nosso suco de limão. E eu vou colocar tudo isso no liquidificador, bater um pouquinho. Agora, qual é o segredo para que ele fica bem airado, como que a nossa mousse fica fofa, bonita e saborosa? Eu coloco tanto o leite condensado como o creme de leite na geladeira por 24 horas. Então na hora que eu vou fazer, tanto o leite condensado como o creme de leite e o limão, eles estão bem geladinho. Então, é lógico que a sobremesa vai ficar muito mais saborosa. Então vamos lá. Agora eu vou decorar Com raspas de limão Vou colocar aqui Eu tenho aqui a raspa de um limão E eu peguei Eu descasquei um limão Enrolei Olha, é muito simples É só ir enrolando E isso aqui eu vou fazer Uma rosinha Para colocar em cima Da mousse Olha só como vai ficar Você pode usar Olha aqui É uma rosinha Então eu vou colocar Três rosinhas Aqui na minha mousse E aqui está a minha mousse De limão Deliciosa E aqui está a minha mousse Gente, agora eu vou experimentar a mousse Olha só que espetáculo Gente, deliciosa Eu vou dar mais uma dicasinha Eu gosto da mousse de limão Bem azeda Eu usei 12 limões Mas bem grandes Agora A hora que você bater A sua mousse no liquidificador Vai experimentando Para chegar no ponto desejado O meu aqui está espetacular Está no ponto que eu gosto Bem azedinho Gente Um monte de limão Muito, muito, muito E aí E aí E aí